E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Hoje eu estou aqui com mais uma construção de veículo pra gente fazer Desta vez eu criei tratores, fiz duas versões desses tratores Uma delas eu coloquei essa cobertura aqui em cima, com painel de vidro e lã em cima Eu curti, eu achei que ficou bacana E a outra versão eu apenas retirei essa cobertura e adicionei uma carroça aqui no final O legal dessa carroça é que pra decoração fica mais detalhada ainda Porque a gente coloca os fenos, os baús, dá um detalhe a mais E claro que você pode fazer essa carroça nesse trator aqui também, tá pessoal? Então galera, espero que vocês tenham curtido e vamos lá construir eles então Já retirei os veículos pra gente construir novamente Eu vou começar então colocando argila tingida de preta Vocês podem usar a lã preta também, tá pessoal? Aí a gente coloca uma argila então Pula um bloco e coloca outro Esse daqui vai ser as rodas da frente, tá? Os pneus da frente, né? Lembrando que o trator e os pneus traseiros são maiores Então o que a gente vai fazer, ó? Eu vou pular dois blocos, a gente coloca dois e dois em cima, tá? Pra fazer a roda de trás A mesma coisa aqui, pessoal Vem na mesma linha, pula dois e faz um quadrado dois por dois ali Feito isso galera, o que a gente faz? Coloca aqui três lajes de pedra, tá? E depois com a escada de carvalho a gente vai fazer a cadeira aqui do trator, né? Então é só vocês colocarem três aqui, ó E colocar a escada direto aqui Vai ficar sem sustentação aqui embaixo mesmo, tá? Aí vocês vão escolher a cor do trator Eu acho que pra trator uma cor bacana é verde e vermelho Mas vocês podem escolher outra também Então, como vocês viram aqui, eu coloquei dois blocos Aí aqui, ó, eu venho e coloco uma laje em cima Aí o que a gente faz, ó Eu vou fazer aquela partezinha, aquela cobertura que tem lá Então é só vocês contornarem aqui com um painel de vidro E colocar o carpete da mesma cor dessa lã aqui em cima, tá? Um detalhe, pessoal Aqui vocês não vão conseguir colocar, ó Porque a lã vai ficar embaixo Então pra dar certo é só vocês colocarem uma linha E colocar o carpete em cima da linha Olha só como que fica legal Aí, galera, é só a gente colocar os detalhes agora Porque o trator já está feito Então vocês colocam a grade do motor aqui Nos pneus dianteiros a gente coloca aqui esses botões, né? Só pra deixar mais detalhado aqui, né? Se eu colocar nesse daqui, ó, vai ficar estranho Então a gente pode começar colocando um gancho de cada lado aqui na frente Fica legal Eu vou utilizar essa placa de pressão aqui em cima também Pra fazer parte do motor aqui, né? Na direção, galera, vocês podem colocar uma alavanca E uma coisa que está faltando aqui é o escapamento, pessoal Então eu vou colocar três aqui, tá? E pra simular a fumaça eu vou utilizar a teia de aranha Vamos puxar aqui mais ou menos como se estivesse andando este trator aqui, né? E basicamente é isso, galera Como vocês podem ver, ó, o trator já está prontinho Agora vamos fazer o outro modelo de trator, pessoal Não muda muito O jeito de construir é a mesma coisa do outro, tá? Então a gente faz essa base aqui Que a gente já havia feito naquele verde E ao invés de colocar a lã verde Vocês colocam duas vermelhas Aí aqui vai vir a escada normalmente E aqui atrás também É só colocar uma laje aqui Só que aqui que muda, pessoal No caso ali a gente fez aquela cobertura Aqui vocês apenas vão colocar uma lã Um carpete de lã vermelha, tá? Os detalhes, pessoal Serão os mesmos que a gente usou no trator verde Eu só esqueci de colocar uma placa aqui, ó Nesse lado Eu vou colocar neste trator também Que aqui eu esqueci Mas, bom Vamos criar então aquela carroça aqui atrás O que vocês vão fazer é o seguinte, ó Vamos colocar uma laje de baixo E puxar ela pra fora Aí é só colocar a escada em pé Coloca três escadas E a gente já faz isso daqui, ó Coloca duas lajes Uma à direita E vocês vão quebrar essa daqui Pra ela ficar flutuando, tá? Então, colocou a laje aqui atrás Encostou as três escadas É só adicionar uma, duas, três lajes aqui na frente Feito isso, galera O que vocês vão fazer? Adicionar uma escada aqui Outra escada aqui A seguinte será invertida E ela ficará invertida pra fora, tá? A mesma coisa aqui, ó Será invertida e pra fora Aí a gente vai continuar Uma escada em pé Para dentro E outra aqui também A mesma coisa nesse lado, ó Uma aqui Outra aqui E aqui vocês irão conectar Pra fechar a carroça, tá, pessoal? Nessa parte que ficou com a escada invertida Eu vou colocar lã preta embaixo E vou colocar lã preta aqui também Vocês podem colocar o botão se quiser Só pra deixar com detalhezinho a mais E agora é só a gente decorar aqui, pessoal? Vou colocar alguns baús Colocar fênus Porque fica bacana a gente usar aqui Vamos colocar uns dois aqui, ó Assim Olha só Já dá uma diferença gigantesca aqui, pessoal Só da gente colocar essa carroça E é isso aí, galera E é isso aí, galera Este foi o tutorial da construção desses tratores aqui Eu espero que vocês tenham curtido essa construção Vai ajudar muito pra quem tem mapas estilo Mapas medievais ou de sobrevivência Vai ajudar a decorar Inclusive, pra quem acompanha a série do canal aí Wesley Sobrevendo Eu estou pensando em fazer um desses tratores lá Mas isso é assunto para outro vídeo Se vocês curtiram o vídeo Deixem um gostei aí Pra ajudar os tutoriais no canal Eu vou voltar com eles, pessoal Inclusive, logo, logo Eu vou postar algumas casas aí pra vocês, tá? Não só veículos Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Um abraço aí a todos E até o próximo vídeo Falou!